Música Cadê aquele brilho em teu olhar que eu te dei? Filho meu Cadê aquele amor que eu formei? Filho meu Música Eu não te fiz para viver tão longe assim Eu não te fiz para sofrer Onde está teu coração que eu comprei, filho meu? Eu morreria Eu morreria nesta cruz mais uma vez Sim Eu sofreria nesta cruz mais uma vez Todo meu sangue que verti nesta cruz por você Filho meu Mais uma vez Por você Mais uma vez Filho meu Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Eu morreria nesta cruz Só pra te ter pra mim Filho meu O Senhor te diz Eu sofreria nesta cruz E eu sofreria nesta cruz Eu faria nesta cruz Eu morreria nesta cruz Eu morreria nesta cruz Vem de novo pros meus braços Filho meu Passo no coração Dá-me teu coração Eu quero Eu quero Eu quero Teu coração Anseio Anseio Te ter em meus braços Filho meu Volta pra mim Filho meu Filho meu Filho meu E isso é o que Deus fala pra vocês